Fale contigo eu assumo Tu fost embora eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Se a alana aflalba A inza cam gawab Wallah ana el bitab E a habibi My baby My baby Yeah Hey baby Like for the last time A freem Betty Ou illegal Or a fake Corri Que tuallem Des perfect Des perfect Tu tens deойд os Tu tens Des errado Ones Tu tens Por Vas A liga do mundo Estou com alguma coisa E quando ela me falasse Essesou A só se pegou Bailar, você sob renewed Mas a liga se colocou A primeira hora Na mais a luz A liga que vêem aqui Toda noite Acabou-se a mani E foi um E eu mais me Será com um Diante ? Da noite Há lá E E se você parece A hora de ver O que está A hora de ver O que está O que é que é que é que é? Eu não sei se acolhe, eu não sei se acolhe Eu não sei se acolheu, eu não sei se acolheu Eu não sei se acolheu, ele não sei se acolheu Eu quero que você se acolheu Eu sei que você perdeu, eu vou levar tudo Se lhe dê-me a chance, eu vou colocar você no meu olhar Tchau, tchau, tchau